Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Papo com L da Go. Obrigada pela companhia por aqui. Você é parte fundamental desse programa. Sempre uma alegria dividir conversas tão interessantes com a nossa qualificada audiência. Da Go volta na próxima edição das merecidas férias que tirou. Vamos nessa comigo então no comando Adriana Reit. E o Papo hoje é sério e muito importante. Vamos falar sobre saúde mental ou inclusive sobre a falta dela, sobre transtornos psiquiátricos. Para isso a gente recebe o Dr. Luiz Fernando Pedroso, fundador da Clínica Oliste, que fica em Salvador, na Bahia. O Dr. Pedroso é médico, psiquiatra, especializado também em psiquiatria infantil. E é membro da Sociedade Internacional de Terapia Eletroconvulsiva e Neuroestimulação. Não sei nem com quais palavras agradecer a presença do senhor aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. Adriana, é um prazer estar aqui conversando com você e para mim é uma honra e agradeço a oportunidade. A gente que agradece, honra nossa. Valeu mesmo, doutor. Para começo, quais são as principais doenças psiquiátricas que se tem em conhecimento, especialmente as que atingem mais os brasileiros, se é que se pode dizer assim? Olha, as mais frequentes geralmente estão ligadas a transtorno de humor, em especial depressão. As estatísticas variam muito porque os critérios a serem como se mede esses transtornos, essas manifestações, variam muito de pesquisa para pesquisa, de escola para escola. Mas eu quero crer que os transtornos de humor estão entre os mais alastrados, os mais incidentes na sociedade. A depender do critério que você use, vai de 6%, 7% a 30%, 40%. Então, a estatística aí é mais ou menos. Mas você tem estatísticas mais precisas, por exemplo, 1% para a esquizofrenia, embora também haja diagnósticos controversos, menos que isso para autismo, enfim. E é difícil... O autismo é classificado como uma doença psiquiátrica? É uma doença psiquiátrica. É um transtorno de neurodesenvolvimento de começo precoce. Interessante que o senhor começa falando já de uma doença bastante realmente conhecida no Brasil, que é a depressão, que muitos até não tratam ou não sabem que tem. Vamos falar bastante dela, mas eu gostaria de entender também se as doenças psiquiátricas são geralmente desenvolvidas ou se tem casos em que o paciente já nasce com alguma predisposição a isso. Olha, hoje a gente acredita que a genética é fundamental, porque as pessoas nascem com a predisposição explícita ou com vulnerabilidades que propiciam a eclosão da doença. Quando eu digo assim, com a doença explícita, é quando ela não precisa de gatilho para acontecer. E tem outros que você tem ali uma fragilidade e só vai desenvolver se tiver em situações de maior ou menor estresse. O senhor tem especialização também em psiquiatria infantil? Existem crianças que têm doença psiquiátrica? Na verdade, eu fiz uma residência em psiquiatria infantil, mas depois eu fui deixando de trabalhar com isso e fui me dedicando mais à psiquiatria de adultos. Mas minha formação básica foi, tanto na parte psicofarmacológica quanto na parte psicológica, foi psiquiatria infantil com psicanálise. Mas existem crianças com doenças psiquiátricas? Sim, sim, claro. É comum? Não, não é comum. O índice é baixo em termos de população, mas você tem uma gama enorme de transtornos neuropsicológicos que afetam as crianças. Desde transtornos genéticos, transtornos de parto, lesões que podem produzir a uma epilepsia, a uma deficiência mental ou a um autismo. O autismo, a causa é obscura, passeia mais pela genética. O senhor que tem grande experiência diria que é mais fácil tratar uma criança com um transtorno psiquiátrico do que um adulto ou um idoso? Como é isso? Não, 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 não. O tratamento de criança é muito mais complexo, envolve mais profissionais, envolve a família e a doença que aparece na infância, ela geralmente é mais grave e tem um prognóstico mais reservado. Uma depressão que vai aparecer na vida adulta é diferente de uma depressão que vai aparecer na infância. Puxa, que delicado, hein? Quais são, quero acreditar que muitos, mas os principais tipos de tratamentos para doenças psiquiátricas? O senhor tem, inclusive, essa clínica em Salvador, que já existe há 24 anos, mas também já passou ao longo da vida, da carreira, por muitos hospitais. Vem evoluindo os tratamentos? Olha, os tratamentos evoluem, mas menos do que a gente gostaria, porque você tem, se não me falha a memória aqui, pelo menos três linhas básicas de tratamento, que são as psicoterapias, né? Essas têm evoluído bastante. Os fármacos, os tratamentos psicofarmacológicos, medicamentos, etc., evoluem, mas não na grandeza que a publicidade dos laboratórios dizem. Então, tem aquele negócio do remédio da moda, os pacientes, doutor, qual é o último lançamento? Quero tomar um remédio mais novo, tratamento mais novo. O mais novo não significa necessariamente melhor que o antigo, salvo na publicidade dos laboratórios, que são uma indústria poderosíssima, então o marketing é fogo. E aí, depois que eles perdem a patente da medicação, é que a gente vai vendo ali os efeitos colaterais que toda medicação tem. Mas isso tem avançado. Não estou dizendo, não na proporção do marketing, mas, assim, se esses tratamentos fossem realmente efetivos, a gente teria que fechar a clínica. É isso que fecha o hospital. Não é movimento social, não é, enfim, luta anti-manicomial, tudo isso é bobagem. O que fecha é a tecnologia. Assim, quer dizer, hoje não existe mais leprosários, não existe mais aqueles hospitais, aqueles sanatórios para tuberculose. Por quê? Porque apareceram as medicações que acabaram e erradicaram a doença. Então, você não precisa mais de hospital. Então, se esse marketing dos laboratórios fosse pelo menos 50% verdadeiros, eu teria já que me preparar para fechar a clínica. O que não é o que está acontecendo, é cada vez mais gente procurando tratamento. E você tem a terceira linha de tratamento, que são os tratamentos de neuroestimulação, que é a estimulação magnética transcraniana. E o clássico, a clássica eletroconvulsoterapia, que é a terapia através da convulsão, que é o famigerado eletrochoque e que continua sendo o tratamento mais eficaz para a depressão, sobretudo para 30% das depressões, que são depressões resistentes aos tratamentos convencionais e refratárias. E ele é essencial, porque depressão, assim como outras doenças mentais, mata. Não só estraga a vida, mas ela mata e mata muito, mais do que a gente imagina. E é muito interessante ouvir o senhor falar sobre esse tipo de tratamento, que a gente tem pouco acesso, pessoas comuns como eu, a esse tipo de informação. Pessoas como eu, assim, acredito que imaginem mais que a depressão seja tratada com remédio mesmo, ou terapia em consultório com algum profissional. Mas vamos falar mais sobre isso. Mas isso que você está falando é importante. Também associado. Porque associado e porque você tem vários tipos de depressão e vários níveis de gravidade. A grande maioria das depressões, de fato, você vai tratar em consultório, sem uso de medicação, sem uso de nenhuma outra terapia, só a psicoterapia em qualquer uma das linhas. Mas você já tem um outro grupo de pacientes que vai necessitar de um reforço medicamentoso. Tem outros que a depressão, a psicoterapia não vai funcionar se ele não tiver previamente tratado ou compensado com medicações, onde a medicação é o fundamental. E tem outros, como eu disse, aqueles 30% que não respondem nem a terapia, nem a medicação, e é onde o eletrochoque se impõe. Que grave, hein? E a depressão, existe uma discussão se ela se dá a partir de alguns fatos que vão acontecendo na vida e mexendo com o psicológico, ou se ela pode ser algo biológico mesmo, alguma disfunção cerebral. Como é a verdade dessa discussão? Olha, a verdade, como diriam os pré-socráticos, a verdade é para os deuses, a gente tem opiniões, né? E a gente sabe que boa parte das depressões, assim como outras doenças mentais, a pessoa já vem previamente com a carga genética para aquilo. Ou para desenvolver a doença na sua forma franca ou com fragilidade. Hoje a gente tem um... É muito comum um discurso neuroticista, principalmente nos veículos de mídia, é aquele não me toque, qualquer coisa me ofende, qualquer coisa me faz mal, qualquer coisa me traumatiza, eu tenho 50 anos de idade e a minha vida não deu certo, etc., porque um padre ali me violentou quando era criança, porque não sei se isso é bobagem, né? Isso é neuroticismo, é o sujeito que vive com os nervos à flor da pele, hipersensível a qualquer estímulo, a qualquer tipo de estresse e aquilo descompensa. Isso é uma fragilidade prévia, porque na vida o estresse faz parte do nosso cotidiano, não se vive sem estresse. O estresse não é uma coisa da vida moderna, você imagina o estresse do homem lá pré-histórico, para fugir da chuva, fugir da cobra, fugir do leão, você vê que os animais na natureza são estressados, são hipervigilantes, principalmente os que são presos, e até um cavalo, um bicho mais estressado, mais assustado do que um cavalo, não existe, porque ele é preso mesmo no mundo moderno, a gente só quer montar, mas ele pensa que você vai matar e comer. Então, o estresse é da vida normal. Agora, tem os excessos, as famosas neuroses de guerra, mas aqui, pelo menos, ninguém está jogando bomba, não tem essa guerra toda para a gente dizer que, enfim, ficou doente por conta da vida, sei lá, alguém me abusou há não sei quantos anos atrás, etc. Bobagem. Já feriu tão radicalmente de alguma forma. Exatamente. E a gente falando de... Até porque, na criança, o bullying faz parte. Ser criança é muito difícil, é muito difícil. Primeiro contato com os desafios da vida. Exatamente, a socialização escolar é muito, muito difícil para a criança. De repente, você sai de um lar onde tudo acontece de uma forma já prevista, conhecida, espera-se com certo carinho e você cai num lugar cheio de outras pessoas criadas de maneira diferente, com personalidades tão variadas, com brincadeiras para um que magoam o outro. E, de repente, você não tem tanta habilidade social assim para ganhar a simpatia dos outros meninos. Tem um que é maior que você e ele bate, até que alguém na escola intervenha. Enfim, é um... E aí vem as reações. É um estresse. É um estresse. Mas esse é um estresse normal da vida. Ninguém sai... Vai passar sem. Ninguém vai passar sem, nem ninguém alcança nenhum sucesso profissional ou na vida se não tiver enfrentado e superado isso aí. Vai calejando e tornando você forte, esperto. É, exatamente. E ensina, né? É diferente, claro, de um abandono. Quando você está abandonado ali, as cobras, aí é outra história. Ou seja, o lar não é organizado, é disfuncional, a escola não ajuda. Isso tudo também ou torna vocês mais fortes ou torna as crianças mais fortes. Ou também tem aqueles que não conseguem passar por isso. Mas são as condições variáveis, não é? Exatamente. A gente estava falando desses diferentes tipos de depressão e falamos sobre o estresse natural e me faz lembrar muito também sobre a famosa palavra aqui no Brasil, ansiedade. Quando a ansiedade começa a virar um problema, ela é um caminho para a depressão. E o pânico, onde se encaixa nisso? Olha, o pânico é um sintoma de ansiedade. É um medo. O medo é produzido pela ansiedade. E a ansiedade é uma coisa normal e natural das pessoas. Mas você tem pessoas que, por característica genética, já nascem com mais ou menos ansiedade. Ansiedade é um sinal de alarme, de perigo. Ela é útil, ela é necessária. Quando você vê uma coisa errada, alguma coisa que vai dar errado com você, você fica ansioso. Os transtornos de ansiedade, a gente classifica como transtorno quando ele deixa de ser, funcionar como alarme. É como o alarme começa a disparar sozinho. E aí você vai se sentindo ameaçado, sem estar sendo de fato ameaçado. E essa ansiedade vai evoluindo até se tornar em pânico. O medo paralisante, o pavor, o pânico. E isso aí você vai precisar, certamente, de ajuda de medicações. E aí é que eu gostaria também de entrar com o seguinte questionamento, reflexão. É preciso ter dinheiro para ter acesso a bons diagnósticos, rápidos, qualificados e também aos tratamentos necessários? Como faz o pobre que passa por essas doenças? Pare. Aí você já vai me levando a chutar a santa, sabe? Porque a gente às vezes vende aquela ilusão de que a saúde é para todos, de que todo mundo tem acesso, tem que ser, etc. E a gente fica se iludindo e iludindo os outros. É evidente que quem vai ter um tratamento no serviço público não vai ter a mesma qualidade, o mesmo acesso aos tratamentos na iniciativa privada. Eu me lembro de um textinho do Lenin, o Bolchevique Lenin, que ele dizia assim, para fazer uma revolução socialista é preciso dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Lá é o título do texto dele. Para fazer medicina e saúde e qualidade é preciso muito dinheiro. Então é ilusão se achar que vai ter um bom atendimento, um bom nível de atendimento, onde não há dinheiro. E a pessoa que é pobre está exposta a ter as mesmas doenças de quem nasce com dinheiro? Está sim, está sim. Não é a desigualdade social, não é a pobreza que gera doença mental. Isso aí é uma narrativa de esquerda, abadalada por muitos anos, mas hoje a gente sabe que é o oposto. A doença mental te leva a um decréscimo na escala social. E principalmente algumas doenças com forte genética, forte transmissibilidade genética, deixa algum grupo de pessoas menos competitivo e vai... Enfim, a doença gera o problema social muito mais do que o problema social gera a doença. Mas o melhor remédio para a pobreza é ganhar dinheiro, é se desenvolver. Para poder se cuidar. Exatamente. E o senhor que conhece a psiquiatria há muito tempo e inclusive a psiquiatria moderna, esses nossos tempos agora de cada vez mais acesso a informações variadas, verdadeiras, falsas, a tecnologia, redes sociais, esse acesso e consumo excessivo desse material tecnológico contribui para o agravamento de doenças psiquiátricas? Não tem jeito nenhum. Não? Não, a gente sempre gostou de fofoca. E mesmo quando você não tinha nem rede social e nem jornal, você tinha fofoca na cidade, pequena ali, a notícia corria, todo mundo quer saber a novidade, quer saber quem fez o que com quem, quem falou mal de quem. Isso é um pouco lenda. Isso é muito lenda. É uma lenda, é uma narrativa, tem narrativas que são fáceis de pegar, mas são narrativas. Daí vem os jornais. Os jornais sempre foram verdadeiros e mentirosos também. E você fala em rede social, primeiro que é uma maravilha, porque todo mundo se expressa. Ah, mas tem gente que não tem cabeça para se expressar, fala besteira, etc. Poxa, cabe ao leitor e ir selecionando. Aí entra o papel de vocês de ganhar credibilidade para que vocês tenham alguns milhões de leitores e o outro que vem falando besteira só tem meia dúzia de perversos que gostam da besteira dele. O próprio... A própria rede social vai achando, ela vai selecionando. A gente ainda está num momento que tem muito lixo, mas com um pouco mais de tempo, as pessoas vão aprendendo a selecionar o joio do trigo. Então, ficar dizendo que a rede social é ruim, que muita gente fala besteira, as fake news, isso aí são tentativas, na verdade, de cerceamento da liberdade. Isso é muito perigoso porque o Estado, são alguns burocratas que vão em cima disso, querem lhe proteger e vão estabelecer a censura e vai se estabelecendo a censura. Eu sou da geração da ditadura militar, uma das bandeiras da minha vida, quando jovem, era combater a censura, ser contra a censura do governo militar, que impedia de se falar muitas ideias. E eu vejo que tudo isso vai retornando hoje, de mansinho, e nós vamos de novo a eleger um burocrata que vai dizer o que é que você deve ou não fazer, ouvir ou ver. Quer dizer, é a gente, é o cidadão que tem que escolher isso aí. Por enquanto, temos essa liberdade de selecionar na rede social, num site, o que você quer ler, consumir, se aprofundar em determinados assuntos. Nossa geração passou recentemente por uma pandemia, a gente tem acompanhado algumas informações sobre guerra entre Ucrânia e Rússia, também, infelizmente, agora em Israel, e muitos vídeos e fotos, conteúdos pesados, sendo disponibilizados nas redes, discussões de políticas acirradas. O quanto o senhor recomenda para uma pessoa consumir ou não esse material? Ela deve avaliar o quanto isso a deixa triste, para baixo, assustada, algo assim? Rapaz, se a coisa deixa ela triste, para baixo e assustada, ela muda de canal. Quer dizer, essa é uma velha discussão, não gostou do programa na TV, o controle remoto está ali. A questão é que as pessoas são curiosas ou têm perversões que a atraem para determinadas coisas e depois vai pôr a culpa na rede social. A foto está ali. Vê se quer. Vê quem quer. Quem não quer, foge daquele canal. Vai para um canal de desenho animado, vai fazer outra coisa. Eu fugi muito da imprensa durante a pandemia. Começou a me aborrecer aquela coisa de você usar cadáveres como palanque político, aquela mídia. Enfim, boa parte da mídia fazendo aqueles discursos e instaurando pânico na sociedade. E a pessoa mais fácil de manipular é uma pessoa com pânico. medo e acho que faltou da parte dos profissionais de saúde mental, a discussão do pânico social e do medo e as manipulações que se fazem acima disso. Aquilo me aborreceu. Eu que era um assíduo consumidor de jornal, parei, desliguei, fui ver outras coisas. E ainda bem que o senhor pôde fazer isso, porque realmente tem gente que acaba ficando ali vidrado, se alimentando desse medo, e depois, na hora que vê, não está sabendo lidar com todos os monstros que criou, ficou trancado em casa. Mas uma população superprotegida jamais vai se tornar uma população adulta, de fato. E a gente vê que nós temos um comportamento social muitas vezes regressivo, de criança, queixoso, pedinte. Querendo ser cuidado. Querendo ser cuidado, a vitimização, o coitadismo, sempre buscando um adulto que tome conta da gente. E isso, do ponto de vista social, é horrível. Até porque a gente fica... Quando vai buscar um líder, quando vai votar para um líder político, a gente vai atrás de um pai e não de um simples representante. E eu imagino que uma das piores consequências de doenças psiquiátricas deva ser o suicídio. É preciso falar sobre o assunto? Acontecem muitos suicídios no Brasil. Quem vai se suicidar avisa como lidar com alguém que você acha que está tendo esses pensamentos. Olha, acontece. O suicídio é uma das coisas mais... Uma das manifestações mais dramáticas da depressão. O que leva a suicídio é depressão. Então, não dizem... Ah, me suicidei porque perdi o emprego, porque minha mulher me traiu, porque o casamento acabou. Não. Isso pode servir como gatilhos para uma doença, uma depressão pré-existente, porque uma pessoa normal, do ponto de vista da saúde mental, é esperado que ela saiba lidar com todas essas coisas desagradáveis e da vida. Mas, geralmente, a pessoa não está aqui bem e resolve se matar amanhã. Isso é... Há sinais. Isso é um processo. Há sinais. Há sinais. O que há é uma tentativa de negação. Nem sempre a gente consegue ver aquilo que a gente não quer ver. Então, a gente vai vendo a pessoa mudando de comportamento, se retraindo, ficando negativista, magoado. A depressão, às vezes, ela engana, porque os sintomas podem tomar várias facetas diferentes, desde uma falta de vontade de sair de casa, um baixo aproveitamento na escola quando se trata de criança. E isso... Muitas vezes, o menino não quer ir para a escola, não vai estudar, e a família acha, não, é assim mesmo, todo mundo acha. E não é. Aquilo pode ser um sinal de depressão. A pessoa comete suicídio em alguma fase da vida, mais especificamente, ou isso é variado? Olha, é variado. Agora me fogem as estatísticas, mas em idoso, adolescente e em criança, criança menos. Idoso também? Idoso, sim, também. Em idoso você tem muitos casos. E precisa da internação, muitas vezes precisa de... Às vezes, como ele disse, a maioria das depressões você vai tratar com psicoterapia no consultório, outras com medicação no consultório, mas você tem ali uns 5% que vai precisar de intervenções fortes, de uma internação, muitas vezes uma internação involuntária, muitas vezes um tratamento de eletrochoque para não morrer. Eu já atendi pacientes que morreram de fome, por conta de depressão, que a pessoa fica... Sem apetite? É, ela não quer comer, ela fica sem apetite para comer, ela começa a achar que está doente de alguma coisa, de um câncer, etc. Eu me lembro de um caso que eu atendi, de uma advogada, 50 e poucos anos, e uma pessoa bastante esclarecida, a família também, mas ela é muito eloquente, muito convincente, como toda pessoa com transtorno mental, convenceu a família de que ela estava de câncer e não comia por conta disso, e convenceu a família a não deixá-la morrer em um hospital, a morrer em casa. E ela ficou morrendo em casa, sem comer de fome, ela não tinha câncer, não tinha coisa nenhuma, ela foi atendida por uma emergência, me chamaram, eu levei umas duas horas para conseguir a permissão do marido para levá-la para um hospital, dizendo, olha, aqui não tem câncer, não tem coisa nenhuma, ela está morrendo de fome. Depois dessas duas horas, às vezes a família se reuniu e resolveu acreditar um pouco mais em mim do que nela, mas ela já estava em um estado de anasarca, de desnutrição gravíssima, dois, três dias depois, não foi possível mais alimentá-la, e ela morreu. Morreu de quê? Da depressão. Sim. Que chocante. E eu me interessei muito, quando o senhor citou agora há pouco, que a pessoa que tem doença psiquiátrica, ela tem facilidade de manipular os outros? É uma característica em comum ou não de todos? Isso é um ditado clássico em psiquiatria. Como é um ditado? Que, do Iásper, que é um dos pilares da formação do psiquiatra, filósofo, e que ele fala que é mais fácil uma pessoa com doença mental convencer 100 pessoas normais de alguma coisa do que 100 pessoas normais convencerem o doente mental. O doente mental, em geral, claro que é uma generalidade, depende também de várias peculiaridades outras, mas o doente mental, ele geralmente é convicto. Ele... Ele não quer, será, ser incomodado dentro do que ele está vivendo, ou acredita, ou quer? É. O que ele acredita, ele não respeita os dados de realidade. E ele vai entrando num quadro delirante. O delirante, quando a pessoa está delirante, com ideias prevalentes, ela fica imune aos argumentos e aos dados de realidade. Ela vai dando explicação para tudo, ela vai... Ela é mais insistente, vai mais além. Uma pessoa normal chega a um ponto que cansa. Uma pessoa normal não é tão convicta assim. Numa hora que vê certos sinais, você dá espaço para dúvida. Duvidar é normal, né? Os doentes mentais, eles são crentes no seu delírio. E são inconvenientes. E isso é um problema, porque em função disso, eles convencem a família a não tratar, a não ir ao médico. Diz que não precisa. Constrói narrativas para o comportamento disfuncional dele, justificativas, culpa os outros, ele não tem nada. A negação da doença é uma coisa... Um grande empecilho para o tratamento. E quanto mais o doente está grave, mais ele nega a doença. E a família também nega, tende a negar, aí faz-se uma aliança patológica, e aí você boicota o tratamento. Faz um bloqueio forte para se acessar onde precisa. Que difícil. O senhor falou há pouco, no começo da entrevista, um profundo conhecedor, sobre a terapia, e por favor, então, explique para a gente, eletroconvulsiva, neuroestimulação. Esses nomes, a princípio, para quem não tem conhecimento, são impactantes. E um pouquinho antes da gente começar a gravar, o senhor, te questionei também sobre lobotomia. Vamos falar dessa parte mais radical? Vamos pesar a conversa. Vamos pesar a conversa? Está na hora, já chega. Na verdade, principalmente a eletroconvulsoterapia, ela foi resgatada pela política. Então, por isso que se fala pouco, ou se tem ainda muitos tabus em torno disso. Assim como a gente viu recentemente na pandemia, como a política foi capaz de sequestrar o discurso de saúde, virou crime você prescrever cloroquina, não prescrever, criticar vacina, tudo isso foi criminalizado, foi resgatado por interesses políticos. e aí pouco sobrou para você discutir isso aí do ponto de vista médico. De forma honesta e verdadeira. Exatamente. E com dúvidas. Inclusive, porque era uma coisa nova, não era para ter tanta certeza, não era para ter tanto presidente de conselho disso ou de conselho daquilo dizendo, não, por que isso aqui? Não temos provas, não temos estudos. Era a bola baboseira esses discursos de autoridade, porque o médico está na linha de frente, na hora que aparece uma coisa nova, que ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, ele tem que fazer qualquer coisa. Mas o cara lá que é professor, acadêmico, presidente, diz daquilo, que não tem clientela, nem tem para atender cliente, que está voltado para outras práticas, ele é aquele cara que fica ali distribuindo regra para todo mundo. Enfim, a vida não é assim. Eu falo isso porque... Resgatamentos com uma indução à convulsão ou são choques que estamos falando? Eu estou falando isso porque o eletrochoque, que é a eletroconvulsoterapia, já desde os anos 60, ele foi resgatado pela política. A ditadura torturava com o choque, então logo o choque virou tortura. Aí você tinha uma corrente antipsiquiátrica que dizia que doença mental não existe, aquilo ali é uma manifestação contra o capitalismo, contra a sociedade desigual, etc, etc. Logo, quem interna e quem faz choque estão torturando, estão tentando enquadrar. Enfim, essas são narrativas políticas que vigorou muito nos anos 60, nos anos 70. Muitos profissionais de saúde mental se orgulhavam, ideologizados, se orgulhavam de quebrar as máquinas nos hospitais quando o tratamento do eletrochoque foi assim, ele salva vidas, ele foi o responsável pela enorme redução de sanatórios de saúde mental. São choques no cérebro? Já lhe explico, mas dos anos 40, depois da guerra, 45, quando chegou nos Estados Unidos e se divulgou e se disseminou pelo mundo, metade dos hospícios acabaram, porque eles resolveram um monte de problema e de gente que estava ali condenada a ficar internada a vida inteira. abandonados, amarrados. A eletroconvulsoterapia é a terapia através da convulsão, você dá um estímulo elétrico, produz uma convulsão e a convulsão é que faz o tratamento, é que faz o sintoma regredir. Isso foi observado ali pelo século XVIII, XVII, nos antigos asilos, quando se observava que um paciente, às vezes mentalmente muito perturbado, quando tinha uma convulsão, melhorava. E aí, na época, começou a se acidar óleo de cânfora, que era o que se dispunha, na época, você ia tomando óleo, 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 até produzir uma convulsão para que aquilo melhorasse. Para que o corpo passasse por esse trauma, pode-se dizer assim? As explicações aí são várias teorias, a gente até hoje vive de explicação, não sabe. Mas você já teve pacientes que melhoraram com esse tratamento? Eu trabalho com isso há mais de 40 anos. Na Oliste, esse tratamento acontece? Em alguns casos? Não, em muitos casos. Depressão, por exemplo? É nosso principal uso, né? Então, do óleo de cânforo passou-se a usar choque, aplicações de insulina, aplicação de cardiosol, isso lá pelo começo do século XX, até que pouco antes da guerra se viu que você poderia produzir uma convulsão em dolor, efetiva, segura, com o uso de eletricidade. E hoje, a gente usa uma corrente elétrica muito específica, muito próxima ali do funcionamento elétrico dos neurônios. O paciente, ele é anestesiado, ele está dormindo, ele recebe aquela aplicação de cinco segundos, ele tem uma convulsão que a gente só vê na imagem ali, no eletroencefalograma. Não é nenhuma cena apavorante como algumas que o cinema deixou a gente muito traumatizado. Boa parte dessas aplicações são feitas sem hospitalização. O paciente vem para o hospital, faz a aplicação e vai para o trabalho, não tem nenhum drama, mas é isso... Enfim, foi resgatado, como eu estava dizendo, pela política e você não faz, é muito difícil só quando você fazer isso no serviço público. Só quando você tem ali alguma ligação com a universidade, manda ali para a USP, que faz muito, enfim, ou você entra em uma fila, tem aquelas coisas todas, mas você não surge de rotina, você não consegue internar, não consegue fazer um tratamento como eletrochoque, só faz na rede privada e é caro. Então, esse é um tipo de tratamento. Já a estimulação magnética, são os usos de ondas magnéticas semelhantes àquela que a gente faz quando vai fazer um exame de ressonância magnética. Um ultrassom ou algo assim? Não, não é ultrassom, mas é uma ressonância magnética que você vai fazer, por exemplo, da cabeça, você entra naquele tubo e faz uma chapa fotográfica. A gente usa essa técnica da ressonância para estimular o córtex pré-frontal e outros e outros a depender do que sintoma você queira abordar e ali você está acordado só faz um barulhinho ali por meia hora, 20 minutos, não, tudo isso em dolor, mas é mais uma estimulação direta do neurônio através da ressonância magnética, das ondas do estímulo magnético. A eletroconvulsoterapia, não, você não estimula diretamente o neurônio salvo para produzir a convulsão que é a convulsão que vai estimular o neurônio e produzir o resultado terapêutico. E o senhor tem comprovado bons resultados com o uso da prática então lá na clínica para quem tem depressão. A pessoa vai melhorando o futuro. É, a nossa equipe, eu acho que a gente salva muitas vidas com isso. Que maravilha. Muitas vidas, é um tratamento fundamental. Não se faz psiquiatria sem isso. Que bom saber e desmistificar. E por mais que a indústria farmacêutica tenha se desenvolvido e lançado cada vez produtos e bons produtos no mercado nenhum deles nenhum antidepressivo nenhuma medicação dessas consegue ser mais eficaz mais resolutiva do que a eletroconvulsoterapia. Que bárbaro. E como é importante se informar, não é? Até vou aproveitar essa palavra informação para fazer um intervalo aqui convidar você que ainda não é assinante da revista Oeste para fazer isso e passar a ter acesso a conteúdos exclusivos a toda a programação do Oeste as entrevistas boletins matérias especiais programas feitos por jornalistas comprometidos com os fatos com a verdade a revista Oeste não recebe verba de nenhum governo não faz troca de favores nem é manipulada por nenhuma instituição na revista Oeste você vai obter o melhor do jornalismo e do entretenimento de forma livre sem censura e com muita responsabilidade assinar é muito fácil e o valor é totalmente acessível assinando Oeste você contribui também para que esse trabalho importante continue faça isso faça parte do Oeste você vai gostar muito de ser assinante de todo o conteúdo que vai receber nós estamos aqui conversando com o doutor Luiz Fernando pedroso isso exatamente doutor lobotomia a gente tem um pouco de medo dessa palavra o senhor disse que já chegou a usar em algum tratamento qual é a diferença da lobotomia para as terapias eletroconvulsivas e de neuroestimulação é bem distinto bem distinto porque na lobotomia você cirurgicamente produz uma lesão cerebral na pessoa e há sequelas graves a abre para poder seccionar uma área cerebral e na verdade estávamos conversando eu estava dizendo mais de 40 anos de profissão eu só fiz dois ajudei a fazer dois laudos de lobotomia eram pacientes com instintos assassinos muito grande com homicídios já realizaram homicídios e eles foram mandados para casa e a família não tinha condição de conviver um deles tinha matado a facadas do nada e pregada ameaçando diariamente a matar a família então são casos isso aí é uma minoria da minoria da doenda do espectro de transtorno mental que são os casos extremos e enfim eu participei de uma junta três médicos autorizaram ou recomendaram como forma dele ficar desinstitucionalizado não estar morando num hospital a vida inteira e porque não tinha essa condição havia problemas jurídicos no meio enfim era com o objetivo de tirar a gravidade a periculosidade dele e isso foi conseguido com isso ele mudou de comportamento? mudou não mudou com sequelas com limitações mas pelo menos deixou de ser um perigo para a família e para a sociedade mas são casos mas são casos nós estamos falando aqui das raridades mas é tão interessante isso não se faz todo dia claro isso são casos particulares isso só assusta agora na verdade porque há uns meses atrás a ministra Rosa Weber fez aí um decreto esquisito determinando o fechamento dos manicômios judiciários qual a opinião do senhor sobre isso? isso é terrível eu não consigo imaginar em que que ela se aconselhou porque você vai botar pessoas que estão encarceradas justamente por não estão encarceradas num presídio comum ou seja cumprindo uma pena responsabilizadas pelo que elas fizeram são pessoas que foram no manicômio judicial e porque foram consideradas incapazes pelos próprios atos pessoas com elevada periculosidade você vai pôr na rua e vão sair matando é uma insanidade que assim e eu li esse decreto dela não havia uma opinião técnica não se baseava se baseava assim era porque segundo o comitê de direitos humanos não sei de onde segundo a organização internacional disso ou a organização segundo o comitê de defesa das mulheres dos gays de homossexuais disso daquilo aí um monte de argumento de autoridade nenhuma técnica nenhuma médica argumentos assim é a burocracia se respaldando a si mesmo é que o estado vai virando um monstro assim que um burocrata o juiz é um burocrata né é toma uma uma decisão baseado ali no outro burocrata da decisão do outro burocrata no outro grupo de burocrata e assim nem médico nem respaldo popular porque não foram eleitos e quando você elege alguém pode eleger um ladrão um inconveniente mas você ainda tem a possibilidade de quatro anos na próxima eleição não votar nele quando você tem um cargo vitalício você não se livra dessa gente nunca e essa gente passa a ditar as regras pelas quais a gente vive eu tô meio assustado com isso porque tinham muitos esses chamados também de hospitais de custódia quando presos por crimes eram diagnosticados com transtorno mental colocados lá tinham muitos lugares desses no Brasil e cheios bem eu não tenho eu não trabalho no serviço público eu sei que cheios acho que sim eu tenho eu vi esse número que em torno de 4 mil pessoas não foram direcionadas para outro lugar 4 mil 4 mil pessoas precisam ter que ser confinadas se você pôr uma pessoa dessa por exemplo na nossa clínica a gente não vai aceitar porque assim eu não posso pôr em risco meus outros pacientes e eu sei que aquela pessoa tem que estar presa ali em situações perigosa pela periculosidade e aí você só solta uma pessoa dessas quando você tecnicamente né psiquiatras médicos especializados avaliam a pessoa e atestam a cessação da periculosidade ele diz esta periculosidade cessou se cessou a doença o impulso patológico que o levou ao crime aí você pode liberar a pessoa mas muitos transtornos não cessam nunca você tem vai fazer o que com o champinha aliás eu vi outro dia aí parece que o governador o Tarcísio está tentando fazer alguma manobra aí qualquer para não ter que pôr o champinha na rua porque pelo decreto da Rosa ele vai ter que fazer pôr o champinha na rua você tem a famosa história do Chico Picadinho você tem aqueles casos icônicos que vê que quando o sujeito o Chico Picadinho quando saiu da casa de custódia demorou poucos meses já matou alguém já mataram ele enfim tem que entender é uma realidade que a gente não gosta mas que tem que saber que coisas na vida não tem jeito né e determinadas doenças determinadas pessoas que tem um alto grau de periculosidade alguns você vai com tratamento melhorar e podem ser desinternados mas isso aí é mediante uma avaliação médica de periculosidade não pode ser um juiz que de repente determine isso eu acho que ele está no absurdo eu não sei é preocupante demais o senhor acompanha por exemplo a situação da Cracolândia em São Paulo como a possibilidade de internação compulsória o senhor acha bem-vinda? repare você tem três tipos de internação grosso modo a voluntária aquela que o sujeito percebe que não está bem se deixa convencer pela família e aceita aceita né esses são quando o sujeito aceita a internação ele já está já não está tão grave começou a melhorar o grave é quando o cara não percebe e não aceita daí você tem duas medidas ou você faz a internação involuntária né eu passei a minha vida inteira trabalhando com isso ia na casa das pessoas e pegava a força com equipe de técnicos e internava contra a vontade dela mas esse tipo de trabalho e muitos melhoraram a maioria eu não fiz inimigos com isso não era para fazer o mal para ela exato primeiro não é para fazer o mal mas assim esse é um tipo de trabalho onde eu sei que sempre tive consciência que trabalhei a vida inteira entre a terapêutica e o crime hediondo porque se você pega uma pessoa lúcida que não quer se tratar pega ele e põe no hospital sem ele querer isso é um crime de cárcere privado crime hediondo né então para eu internar uma pessoa involuntariamente eu preciso atestar confirmar que aquela pessoa está incapaz de tomar decisões ela está incapacitada ou parcialmente incapacitada aí alguém tem que tomar a decisão né o psiquiatra indica e a família autoriza né porque eu não sou pai dos meus pacientes eu não posso indicar o melhor tratamento aqui vai ter que internar involuntariamente a família precisa assumir as responsabilidades de quem concorda e internar e aí eu estou fazendo um ato terapêutico mas esse ato terapêutico ele pode ser confundido com um crime hediondo de cárcere privado por isso só pode ser realizado por uma pessoa técnica é especializada um psiquiatra né quando você tem a internação compulsória essa já é uma internação jurídica você não questiona o juiz mandou tá certo a gente espera que o juiz tenha sido bem bem orientado bem assessorado etc e algumas vezes também em casos dúbios nós pedimos indicamos a família olha isso aqui como é um caso dúbio tá numa seara cinzenta né eu acho que ele tá doente mas ele também pode não tá aí vamos recorrer ao judiciário aí entra com a petição busca uma cobertura fala com o juiz busca uma cobertura legal pra que a gente interne e observe e chegue a uma conclusão faça a avaliação essa é a internação compulsória aí você fala de cracolândia aquilo é um que é aquilo o que é aquilo são zumbis pessoas sujas violentas eu fui ali não ver uma orquestra na sala de São Paulo aquela coisa maravilhosa o motorista do Uber errou o cabinho eu me vi de noite parecia um filme de terror alguma coisa ali aquilo ali não tem nenhum mistério técnico do ponto de vista de saúde mental do que a gente deve fazer ou não deve fazer mas você precisa da família para autorizar quando você não tem família você precisa do Estado porque o Estado assume o lugar as pessoas incapazes o Estado assume o lugar e o Estado paralisado o Estado não consegue assumir as responsabilidades portanto aquilo ali é um resultado de covardia política porque se você for fazer o que precisa fazer aí vem um monte de promotor de não sei o que de movimento social grupo disso grupo daquilo e essas pessoas não deixam o Estado agir e hoje principalmente nessas questões polêmicas você vê que o nosso Estado está paralisado é onde estamos parados porque se o sujeito fizer uma coisa à direita vai levar a porrada do promotor de esquerda se ele fizer uma coisa à esquerda vai apanhar do cara da direita então o burocrata o funcionário público ele quer passar o tempo dele ali sem se comprometer ele é fisiológico ele quer esperar a aposentadoria dele ali não vai comprar essa briga esse é o mistério pelo qual você não resolve uma coisa tão simples de resolver assim se você tiver um filho e você vê seu filho adolescente entrou na droga usando compulsivamente roubando as coisas de casa para vender para o traficante para fazer dinheiro para comprar droga vivendo na rua um mulambo de pessoa vai se transformando num lixo humano porque ele não toma banho não se cuida ele vai decair fisicamente cheio de doenças você vai ficar como mãe assistindo ali o seu filho naquele processo todo ou você vai acionar um serviço de saúde mental vamos lá buscar e vamos internar mas ele não vai ter que se internar daqui a pouco vai agradecer porque nessa situação ele já não tem mais condição vai morrer de ser responsável por si ele está dominado pela doença então se vai abandonar é o que o Estado faz por covardia política já vi o senhor gravando um vídeo falando sobre palmada lei da palmada em criança funciona um tapinha qual o limite ou não funciona esquece encostar a mão imagine o Estado na época isso aí um bando sindicalista vai dizer como é que eu vou tratar meu filho que é isso a família é minha o filho é meu quem tem nada a ver com isso a não ser que eu esteja passando de limites enfim tudo a bom senso virando uma violência doméstica exatamente tudo isso a bom senso mas pô eu levei palmada quando era pequeno e me fez mal isso aí é o seguinte a palmada o limite é necessário criança sem limite você precisa dar as sinalizações dar os limites algumas você pode dar limites falados tem crianças que não respondem bem a limites falados é mais sensível ao limite físico você meter o dedo na tomada toma um choque é uma lição nunca mais põe isso é diferente de espancamento mas quer dizer criou-se uma narrativa de que uma palmadinha é um espancamento isso é essa militância social todo mundo é o que eu chamo de síndrome do porta-bandeiras né e quanto mais vazias intelectualmente são as pessoas mas elas mas elas criam bandeiras idiotas né rasas mas são bandeiras e que vão envolvendo e vão ganhando espaço de mídia e depois tudo isso tudo isso vira emprego público eu militei na minha na minha adolescência fui militante político é fiquei três anos na clandestinidade porque a polícia invadiu minha casa fui prisão preventiva etc não sou vítima de nada eu escolhi fazer isso perdi escolhi não culpar ninguém a não ser e sente que aprendeu com a experiência aprendi bastante e mas eu paguei por isso hoje você recebe para ser militante social você pega uma ONG pega dinheiro público né faz um concurso público e pega um cargo lá na promotoria não sei o que e vai fazer militância social chapa branca naquele tempo né a gente pagava né com a vida enfrentava tortura muitos amigos meus morreram né eu tive meus prejuízos eu estava pagando pelas minhas ideias e escolhas é muito fácil hoje você pega uma bandeira qualquer faz uma ONG pega o seu cargo público ali e usa para fazer suas bandeiras fazer militância chapa branca quer dizer ganhando dinheiro público com o meu imposto sem vergonhice sem vergonhice né que papo legal e precisávamos de pelo menos mais uma hora por aqui doutor Luiz Fernando Pedroso psiquiatra fundador da clínica psiquiatra Oliche que fica em Salvador na Bahia doutor muito obrigada pelos esclarecimentos pela presença aqui em São Paulo no nosso estúdio vamos combinar uma próxima edição para falar mais dividir mais o conhecimento do senhor conosco Adriana eu que agradeço muito a oportunidade e pela paciência de me ouvir imagina foi um prazer imenso mesmo papo com ela e da Gol de hoje termina aqui obrigada pelo prestígio da sua companhia até o nosso próximo encontro eu vou sempre te esperar para curtir a conversa com a gente beijão fique bem tchau tchau tchau